O grupo foi escolhido a dedo, em conjunto com a direção do clube. Observamos bastante jogos, já tinha um banco de dados muito grande. Então a gente já conhece a maioria dos atletas que estão fazendo parte do grupo. Foram meus atletas ou aqui ou em outros clubes também. Acredito que nós montamos uma equipe competitiva, jovem, mas com uma média de idade entre 22 e 23 anos. Mas acredito que a gente tem tudo para fazer um bom trabalho. Jogadores do estado do Gaúcho, do Paraná, muitos jogadores mesclados aí, né? Mesclamos, procuramos trazer 4 ou 5 atletas um pouquinho mais experientes, com uma rodagem maior. Mas a maioria atletas jovens, né? Mas atletas que já jogaram na dupla Caju, Grêmio e Inter também, dupla Grenal. Então são atletas que são jovens, mas não vão sentir. Já tem uma experiência. E alguns, assim, de fora do estado, mas a maioria que já estava jogando aqui no interior, ou de divisão de acesso, ou a segunda Ana Gaúcha. Uma base muito grande de São Gabriel, né? Sim, alguns atletas do São Gabriel, né? A gente pode citar o Jean, que é o meia do São Gabriel. O Jean já foi meu atleta no Juventude, na época que eu trabalhava lá. Sub-15 ainda. Ele tem 22 anos agora. O Thiago Costa, um volante também interessante, já jogou no Ipiranga direitinho, agora estava no São Gabriel. O Wagner, já foi meu atleta, teve base no Ju, trabalhei com ele no Passo Fundo ano passado. E vem também o Brunello de lá. Vêm 4 atletas, então o Brunello já tem base de Juventude, base de Inter. Então, a gente procurou observar bem, e são atletas que a gente conhece, né? Então, por isso a gente trouxe 4 de lá. Amistosos, como é que está a programação até o início da Copinha? Já tem uma programação feita, né? Essa semana a gente procura, vai procurar trabalhar mais forte. E a partir da segunda semana já temos dois amistosos engatilhados aí. Vai procurar fazer com equipes que vão jogar essa competição. Então, a gente tem programado para o final da segunda semana já fazer dois amistosos. Julgamente, quinta-feira, não passa a cabeça da comissão técnica? Como? Julgamente, quinta-feira, passa para a sua cabeça? Com certeza. A gente tem esperança aí que o esportivo permaneça na Série A. O jurídico está trabalhando para isso. Então, a gente tem o foco aí de fazer esse campeonato, esses dois campeonatos, Copa RS e Copa Serrana. Para já deixar um legado para o clube, né? Deixar um, fazer um desses campeonatos, um laboratório. Para atletas terem sequência dentro do clube. Independente do campeonato que nós vamos disputar. Mas estamos bem confiantes que a gente permaneça na Série A do Gauchão, sim. Esse acerto com o clube, Copinha também, Gauchão, acesso ano que vem para você? Esperamos, né? Fazer um bom trabalho. Estamos focados agora no momento, né? Toda a comissão técnica que vem, o Gustavo, o Marquinhos, o Vitor. Todos os integrantes da comissão, direção, a gente sente que está fazendo com o pé no chão. Mas vamos fazer um trabalho profissional. Dar o nosso melhor. Focar, trabalhar bem, otimizar bem os treinos dessas três semanas, né? É pouco, mas a gente vai aproveitar bem essas sessões de trabalho. Para já na estreia contra o Veranópolis tentar fazer um bom jogo aí. Sucenso, boa sorte, Júlio. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.